Depois das operações realizadas no próprio estabelecimento comercial no centro de Pato Branco um grupo de cerca de 40 adolescentes foi conduzido aqui para a 5ª SDP Também os supostos responsáveis pela matinê que estava sendo realizado foram ouvidos e liberados O doutor Helder Lauria, delegado-chefe da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco falou sobre o prosseguimento da investigação Na sexta-feira da semana passada nós recebemos uma denúncia do Ministério Público aqui na delegacia, a Polícia Militar também recebeu lá dando conta de que no sábado haveria uma matinê com venda de bebida alcoólica para adolescentes Montamos uma operação em conjunto, Polícia Civil, Polícia Militar e também o Conselho Tutelar e no sábado deflagramos essa operação onde foi constatado realmente que estava havendo a festa e também foi constatado através de bafômito, inclusive, alguns adolescentes embriagados Nós começamos a ouvir as pessoas, esses adolescentes e vamos ouvir também os responsáveis pelo local Uma adolescente se apresentou como responsável pela festa e já sabemos que era um valor fechado, que se pagava para entrar na festa e com bebida fria E quais são os reflexos disso agora, doutora? Como é que prossegue esse caso? Bom, nós instauramos o procedimento investigatório para descobrir as responsabilidades para entender melhor o que aconteceu, quem estava fornecendo essa bebida se era menor, se era maior, qual que é a responsabilidade local também referente a esse caso É importante a mensagem para a comunidade Não se pode vender, fornecer e dar bebida alcoólica a menores Sim, o fornecimento mesmo que gratuito de bebida alcoólica para menores de 18 anos é crime do Estatuto da Criança e do Adolescente Então, nós constantemente pegamos aqui esse tipo de ocorrência e essa é mais uma que nós vamos conseguir descobrir o que aconteceu e para ficar o alerta aí para a população principalmente para donas de bares e casas de show para tomar todo o cuidado possível, pois vão ser responsabilizados se pegos E neste caso, doutor, ao final das investigações identificado quem forneceu, quem era responsável pelo evento vai responder na forma da lei? Sim, responde na forma da lei como disse o artigo 243 do Estatuto da Criança e Adolescente que coloca o adolescente que bebeu como vítima e quem forneceu como autor